aí no mural. E tem uma pergunta, já que você tá bem humorado, Filipe, uma pergunta do Wallace Vergueira. Pô, pergunta pra ele da base do Palmeiras, porque ele só aproveita os perebas e não chama o Ramos e o Gilcinho. Queria que você falasse um pouco do trabalho de base do Palmeiras, que inclusive parece que vai acabar com o time B, ou seja, é sinal de que o trabalho de base talvez não seja dos melhores. Você tem olhado, você tem o que aproveitar? Eu tenho olhado quando é possível olhar os jogos do time B e do time e das equipes, principalmente juvenis e juniores, tá? Porque o time B já é bem mais difícil, porque jogava a série A2, viaja e tudo mais. E eu tenho uma ideia, e isso eu já passei há um ano e meio, a direção do Palmeiras, que pra mim o time B deveria ser formado pelos juniores de 18, 19, 20 anos, e não de jogadores de 23, 24, 25, porque não vai dar. Isso também não é meu assunto, não me interessa se vão mudar ou não vão mudar, porque a minha opinião já foi dada. E assisto em jogadores que podem, sim, vir a ser aproveitados neste ano, no próximo ano, são jogadores da equipe juvenil. São 16, 17, máximo. São jogadores que tem, na minha opinião, são mais promissores do que aqueles jogadores que já tem 18, 19. Dentro do que eu observei. Só que são jogadores que não são pra entrar na equipe do Palmeiras. Nós já o ano passado trouxemos o Patrick Vieira, que depois fez uma cirurgia e agora tá voltando novamente. Nós trouxemos o Vinícius Base, o outro menino que tava no banco ontem, o Wellington, que será um bom zagueiro, sim, do Palmeiras no futuro, tem 20 anos, é base. O Fábio goleiro é base, o alemão goleiro é base. Agora, uma coisa é base e colocar num time pronto e que venha ganhando. Outra coisa é base e colocar num time que não vem ganhando e sem uma estrutura psicológica que a gente possa suportar um menino. Então, tem um ou outro jogador no time, na minha opinião, o time juvenil. Agora, tem você, Murtosa, Galeano, César Sampaio. Quem que vai dar condição psicológica pra esse time? A função é minha. Os outros são auxiliares. Você precisa de um psicólogo profissional? Nós temos, nós temos lá muitos dados coletados e que o psicólogo no dia a dia não vai fazer nada num clube de futebol. O jogador não se abre. Ele se abre muitas vezes até pro companheiro, pro técnico e coisa e tal, mas pro psicólogo não, porque ainda existe a imagem do psicólogo, se eu disser que eu não gosto disso, ele vai me taxar de louco. Quer dizer, tem essa imagem ainda, tá? Então, é eu que tenho que fazer esse trabalho. Claro que sou ajudado pelo César, pelo Galeano, pelo Mortosa, pelo Anselmo, que é um dos melhores preparadores físicos que tem por aí. Então, a gente vai fazendo, mas o principal é nós conseguirmos um título qualquer pra poder dar um pouco mais de tranquilidade ao nosso torcedor, ao nosso diretor e ao nosso atleta. Depois, a gente, pra lançar um outro jogador, não é difícil. Veja que o Grêmio, em 93, foi lá buscar nas categorias juvenis. Juvenil, Roger, Arius, Carlos Miguel, Danley, e foi lançando. Então, foi ganhando. Então, quando ganha, dá pra ir colocando um ou outro. E quando não ganha, não dá. Não ganha título, né? Se ontem, não é título. Se ontem nós tivéssemos lançado o... Olha, fui cobrado porque eu botei o Vinícius. Então, tivesse lançado ontem o Wellington. Eu, a ideia... Olha, quase lancei ontem. Vai jogar esse jogo aí pra mim começar, vai começando a vir... Se tivéssemos tomado os dois gols. Hoje já tinha... Ah, por quê? E o Vinícius, provavelmente, podia ser até que ele não tivesse cometido o erro. Mas, Felipão, a torcida do Palmeiras, vamos ser sinceros. O time do Palmeiras é fraco, é mais ou menos, é bonzinho, é bom... É bom. É bom? É bom. Não dá pra te encher a boca e dizer assim... E aí eles ficam brabo. Todo mundo fica brabo. Depois me critico. Depois o COF me manda pro inferno. O COF é conselho de orientação fiscal do Palmeiras. Porque eu digo que é bom. Eles gostariam que eu dissesse que é muito, muito, muito bom. Ótimo. Maravilhoso. Agora, se tu disser a realidade, o que tu sente, muitas vezes não serve. Então, é bom. Temos boas condições? Sim. O presidente, a direção atual, tá tentando suprir todas as necessidades? Sim. Portanto, a partir de agora, vocês, imprensa, não precisam cobrar do presidente do Tironi, do Frizo, do... Eles deram, estão me dando condições. Quer cobrar? É de mim. E outro detalhe, cobrar de mim, eu sou funcionário. Vou avisar mais uma vez, sou funcionário, como todos vocês. Se a empresa não quiser vocês aqui, manda embora. Então, é isso que tem que fazer. Não ficar aí fazendo fofoca em jornal, em televisão. Ah, porque fulano ganha tanto, ah, porque... Não tem nada de fofoca, não quer? Manda embora. Não é assim na nossa vida? É assim no clube também. Então, faço. É só isso que eu queria dizer. E é bom que vocês me deram essa oportunidade. Pode dizer à vontade. Já disse. Mete pau e mais a gente... Já teria mandado embora se não fosse o Filipão? Podia ser que tivesse mandado embora. Agora, tem que viver lá dentro para conhecer os meandros das coisas, para saber o quanto é importante a colocação de uma coisa ou outra, de um técnico com mais pulso, com mais seriedade, com honestidade, para poder dizer, olha, assim não dá. Com condições de dizer ao presidente, não contrata, que nós não vamos ter condições de pagar, não faça. Eu aceito.